Olá queridos amigos, depois de responder às acusações de Lifaz e afirmar sua inocência, como vimos a estudar o capítulo de ontem, Jó agora se volta para Deus e fala com ele no ápice de sua angústia. Ele foi totalmente sincero com Altíssimo e por vezes, neste e em outros discursos, deixou a emoção falar mais alto. Do que a razão. Tanto Jó quanto seus amigos tiveram momentos de lucidez e circunstâncias de delírio. A falha elementar dos companheiros, já esboçada por Lifaz, de que todo sofrimento é um castigo merecido de Deus, faria com que o debate se estendesse por um longo tempo e atingisse dimensões cada vez mais dolorosas. Imagine Jó chorando de um lado, insistindo em sua inocência, ora falando com os amigos, ora erguendo o rosto para o céu, enquanto Lifaz, Bildade e Zofar de outro lado, meneavam a cabeça e insistiam que ele tinha de admitir qual era o seu pecado. Foi no meio desse furacão que a oração do capítulo de hoje foi proferida. Apesar de dolorosa de se ouvir, a oração de Jó foi notavelmente simples. Ele pediu que Deus aliviasse seu sofrimento, dando-lhe a morte. Diz-se que sua vida não passava de fumaça e que, de qualquer maneira, não sobreviveria naquela condição por muito tempo. Se seus filhos lhe foram tomados, as posses foram destruídas e a esposa não incentivava mais, o que lhe restava se não deixar este mundo? Nem seus amigos, que vieram consolá-lo, acreditavam em sua inocência. Desta vez, Jó começou a perguntar a Deus qual era a razão de tal sofrimento e seu tom angustiado e decepcionado denunciam o nível de dor que afligia a sua mente. Isso nos mostra que não é conveniente julgar a integridade de alguém com base apenas nas reações que mostra nos momentos extremamente dolorosos. A mente do mais fiel servo de Deus pode ficar confusa em meio à desestabilidade e angústia persistentes, como aconteceu com Elias, com Jeremias e com o próprio Jó. No verso 17, ele pergunta A dor de Jó é mais uma amostra de que os servos do Senhor, por estarem envolvidos no grande conflito entre Deus e Satanás, são alvejados e feridos no campo de batalha. O que lhes resta, no entanto, é lembrar da promessa divina de que jamais serão abandonados, não importa o quão intenso seja o fogo cruzado ou quão alto esteja o barulho das explosões. Está você peregrinando, ferido pelo deserto de lutas, já cambaleante e sentindo que a dor é maior do que as palavras podem expressar? Ou conhece alguém nessa situação? Por meio de sua palavra, Deus oferece paz aos aflitos, conforto aos enlutados, força aos fracos e direcionamento aos que estão se sentindo espiritualmente confusos, abalados e sem esperança. Em Deus, você pode encontrar o amor que é maior que a própria dor, experimentando o consolo que somente Ele é capaz de oferecer. Graças ao Pai por essa atitude tão carinhosa com todos nós. Ótimo dia para você! Ótimo dia para você! Obrigado.